Bom, então agora a gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais elaborados do que a gente estava vendo, tá? Primeira coisa é, dada uma matriz bidimensional, indique quais dos elementos armazenados são pares. Então, veja, não é só que a gente quer contar quantos números pares existem, né? Mas eu quero saber quais deles são pares. Então, se a gente tem uma matriz qualquer aqui, então vamos imaginar aqui uma matriz pequena. E aí, de forma geral, né, se ela tem N linhas e M colunas, então a gente tem N vezes M elementos armazenados ali. Pior dos casos, todos eles vão ser pares, né? E aí a gente vai precisar indicar todos eles, né, na resposta desse problema. Então, como é que eu poderia indicar quais elementos são pares? Não é viável mais você ter variáveis, né? Uma variável para guardar cada par que você for achando. Eventualmente não é um problema que você possa ficar imprimindo coisas, mas você quer encontrar os números pares, porque vai ser necessário usar estes números pares para uma outra tarefa, né? Então não é que eu vou só encontrar e imprimir. Se fosse encontrar e imprimir os números pares, percorre a matriz. Ah, esse aqui é par? Se for, imprime. E já resolveu o seu problema. Agora a gente está imaginando que eu preciso encontrar quem são os números pares para que isso possa ser essa informação, né, esses valores possam ser usados depois. Então eu não posso simplesmente imprimir. Uma primeira coisa que a gente poderia imaginar aqui é usar também uma matriz, né? Então, por exemplo, eu vou colocar alguns valores aqui, e essa seria a minha matriz, então, original, né? E a direita aqui eu vou ter uma matriz onde eu vou guardar os números pares que eu achei. Então eu vou olhar para cada elemento da minha matriz. Olha, o elemento é ímpar, eu não quero ele aqui na minha resposta final, mas se ele for par, eu vou querer, né? O 2, 4 ali, o menos 2. Então uma forma seria, né, mantendo os números pares nas posições onde eles já estão originalmente, e não tendo os números ímpares nas posições onde eles estão. Mas aí o que eu deixaria, o problema, né, o que eu deixaria nessas posições onde os números ímpares estavam antes? Tanto vetores quanto matrizes, né, são estruturas onde a gente gosta de deixar os números aglomerados. Não faz sentido a gente deixar esses buracos aqui. Bom, uma coisa que eu posso fazer é talvez deixar, por exemplo, o número 1 aqui, ou escolha um número ímpar qualquer que você goste mais e deixe ele ali naquela posição, né? Então se tem um 1 aqui nesta matriz final, é porque originalmente tinha um número ímpar e eles não me importam mais. Mas veja que essa representação, então, é a mesma representação que eu tenho atualmente. Como que eu vou fazer para olhar para cada elemento par aqui? Eu vou ter que percorrer essa matriz por inteiro e verificar, é um 1 que tem ali? Se não for, é porque o número é par. Bom, mas isso já é o que eu poderia fazer nesta matriz originalmente, percorrer ela inteira, e para cada número que fosse par, eu realmente usava ele ou não. Então, essa forma de representação final aqui é bem ruim. Uma outra forma seria, então, só armazenar os números pares, né? Então, aqui na posição 0, 0, tem que ter o primeiro número par, por exemplo, da linha 0. Eu poderia deixar aqui o 2. E aí na segunda posição vai ter o 4. No próximo, na próxima posição, eu posso ter o próximo número par que viria na minha matriz como um todo, né? O menos 2, depois havia o 0, depois havia o 4 e o 2. Aí eu poderia ter mais um número par aqui e pronto. Vamos supor que esses são todos os pares que estão aqui, né? Mais nenhuma das posições que sobraram tem número par. Então, a minha matriz final também ficaria quebrada, né? O que que estaria nessas posições que não vão ter nada aqui? Então, a matriz não está parecendo ser uma boa representação para o produto desse problema que eu quero resolver, né? E se a gente observar realmente essa informação, né? De ter um aglomerado de números pares ou não, não tem duas, não tem mais de uma dimensão. Eu só quero saber se os números são pares ou não. Eu só quero realmente poder armazenar os números pares ou não. Eu não quero, por exemplo, saber onde eles estavam na matriz original, né? Porque aí sim seria uma informação com duas dimensões. A matriz original, provavelmente ela é uma matriz, porque o que ela guarda tem em duas dimensões. Faz sentido armazenar isso em duas dimensões. Mas o resultado que a gente está querendo, não. Então, aqui faz mais sentido armazenar tudo em um único vetor. Eu vou aglomerar um monte de variáveis que vão ter os números pares da minha matriz original. Qual que é o tamanho deste vetor? Potencialmente, n vezes m. Se eu tenho n linhas e m linhas aqui, e m colunas na minha matriz original. Quantas variáveis ele realmente vai armazenar, aí é algo que a gente precisa controlar. Então, talvez ele vai ter bem menos do que n vezes m variáveis armazenadas ali, mas este é o tamanho total dele. Então, essa é uma ideia que a gente já viu em vetores antes, né? Eu vou ter uma outra variável só para controlar as posições que eu posso acessar nesse vetor de saída. Eu vou ter as minhas variáveis de controle de acesso da matriz. E uma vez que eu encontrei um elemento da matriz que é par, eu coloco nessa posição que está vaga no meu vetor de saída. Feito isso, incremento a posição para que ela sempre fique apontando para a próxima posição onde cabe alguém. Então, essa ideia aqui é o que está sendo implementado nesse algoritmo. Eu vou ter duas variáveis para controlar a quantidade de linhas e colunas da matriz. Duas variáveis para controlar os índices onde eu vou acessar a matriz. Uma variável para controlar o índice do meu vetor de saída. A minha matriz está aqui, e eu estou dizendo que ela tem capacidade para armazenar 10 mil por 10 mil informações. Esse é o meu vetor de saída, onde eu vou armazenar o meu resultado final. Então, ele tem potencialmente 10 mil vezes 10 mil posições. Por isso, eu estou alocando ele com esse tamanho. A próxima coisa que eu vou fazer é, eu criei uma função para fazer a leitura da matriz. Faz sentido agora a gente ter esse tipo de função só para fazer a leitura de matriz ou leitura de vetor, porque, eventualmente, eu vou fazer vários dessas. Neste exercício aqui, eu só tenho uma matriz, mas, às vezes, você vai ter duas ou mais matrizes, e você vai sempre fazer os mesmos dois laços alinhados para fazer a leitura. Eu sempre vou percorrer todas as linhas, depois todas as colunas. Então, eu começaria a ter repetição. Portanto, faz sentido a gente ter uma funçãozinha só para fazer a leitura da matriz. Matriz como vetores, se você passa para uma função e ela mexe nesses vetores lá dentro, nessa matriz lá dentro, vai ser mexida aqui fora também. Então, eu estou passando como argumento para a minha função a minha matriz M, porque ela vai mexer nela lá dentro e eu vou querer ela mexida aqui fora mesmo, e ela vai devolver para mim quantas linhas e quantas colunas, de fato, vão ter ali, né? Apesar de a gente ter todo esse espaço, eu não vou usar todo ele. Então, eu vou inicializar a minha variável de controle do vetor de saída com o valor 0, porque eu ainda não coloquei nada lá. A posição livre, no momento, é 0. E aí, eu vou percorrer a minha matriz inteira. E aí, eu escolhi fazer esse percurso, né? Linhas e colunas, como sempre. Uma vez que eu tenho um elemento, se esse valor for par, eu coloco ele na posição livre do meu vetor, na posição P livre, e incremento a minha variável P. E só neste momento, veja, né? Só se eu encontrei um elemento mesmo, é que eu incremento a variável P. Terminado, então, esses dois laços aqui numa linha 9, eu sei que tem P elementos armazenados no meu vetor P maiúsculo. Foi isso que eu consegui colocar lá de elementos pares. Essa é a quantidade real dos elementos pares que existem na minha matriz, tá? Então, esse é um exemplo simples para a gente fazer essa mistura de vetores e matrizes, né? Mais de uma variável desse tipo. Então, esse é um exemplo simples, né? Só para a gente fazer esse uso de todas essas coisas que a gente viu até o momento. Então, está aqui a função que faria a leitura da matriz, né? Então, ela recebe a matriz. Eu sei que é uma matriz porque está sendo indicado ali. Ela vai fazer a leitura da quantidade de linhas e colunas. Como eu disse, em geral, a primeira coisa que vai vir é os dois valores. Um para indicar a quantidade de linhas e outro para indicar a quantidade de colunas. E aí, para cada linha, eu vou ler todos os valores que estão na coluna primeiro, né? Então, faça a leitura e coloque na sua matriz. Depois, eu não preciso devolver a matriz M, né? Ela foi mexida. O que eu preciso devolver é a quantidade de linhas e colunas. E isso realmente é algo que a gente precisa devolver. Então, essa função eu até separei e mostrei ela aqui porque eu vou usar bastante, né? Depois. Então, ela vai fazer a leitura para a gente de uma determinada matriz. No próximo exemplo, a gente vai ver uma solução para o problema que eu mostrei lá na motivação das matrizes, né? Então, eu quero ser capaz de armazenar notas de todos os alunos de cada EP da disciplina e depois, por exemplo, calcular a média de cada ano, tá? Então, como a gente tinha visto, né? Uma solução bem bobinha seria ter 15 vetores, um para cada EP. Outra solução seria ter um único vetor de tamanho suficiente para armazenar todas essas informações. E aí, o problema lá era que a gente precisava ficar controlando em qual trecho do vetor eu estou armazenando cada uma dessas informações. Com matrizes facilita bastante porque eu posso ter uma linha, por exemplo, por aluno, né? Então, a linha 0 vai estar referente à informação do primeiro aluno, a linha 1 vai estar guardando coisas referentes ao segundo aluno. E cada coluna vai ser referente a um EP. Então, a primeira coluna vai ter a informação do primeiro EP, a segunda coluna do segundo EP e assim por diante. Então, é bem fácil acessar. Numa certa linha, está referente a um aluno. Numa certa coluna, está referente a um EP. Ou também poderia usar o contrário, né? Cada linha vai guardar a informação de um EP. Então, a linha 0 é do EP 1. A linha 1 é do EP 2. A coluna 0 vai, então, ser referente ao aluno 1. A coluna 1 vai ser referente ao aluno 2. E aí, eu vou saber que quando eu acessar essa minha matriz EPs aqui, numa certa posição I, vai ser referente à linha, né? Então, eu estou agora, neste momento, vendo tudo sobre um único EP. E aqui dentro, eu posso acessar uma outra posição J. Então, ali é a nota do aluno J para aquele EPI. Então, é o que eu faço aqui, tá? Eu vou ter aqui a minha variável EPs, que é uma matriz 15 por 50, porque eu vou ter potencialmente 15 EPs, vou ter potencialmente 50 alunos ali. Também fiz um vetor de média para guardar as médias dos 50 alunos, né? Então, faz sentido a gente aglomerar tudo isso num único valor. E um vetor de peso com 15 posições para ter os pesos de cada atividade, tá? Então, veja a diferença, né? De escolha. A gente tem uma certa informação e a gente escolheu, a gente percebeu, né? Qual era a melhor estrutura para armazenar essas informações. Já que eu vou ter todos esses vetores aqui, lembre-se que matriz nada mais é do que um vetor também, só que com mais dimensões. Eu preciso de variáveis para guardar o tamanho realmente total deles. Então, eu tenho uma variável para guardar a quantidade total de EPs que aconteceram e a quantidade total real de alunos. Bom, essas duas a gente vai ver que são variáveis que vão auxiliar a gente a percorrer essas estruturas. E eu resolvi dar nomes significativos para elas. Ao invés de ficar fazendo I, J, L, C, EP para percorrer as posições referentes aos EPs, a L para percorrer posições referentes aos alunos. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é ler o total de alunos que realmente tem e o total de EPs que realmente aconteceram. E aí, nesse exemplo, a primeira informação que vai vir para a gente são os pesos dos EPs. Então, o primeiro laço que eu vou fazer vai ficar fazendo leitura dos pesos, tá? Então, por isso que é um laço simples. Vou variar a minha variável EP de 0 até o total de EPs menos 1 e faço a leitura de um vetor simples, né? Como a gente já estava acostumado a fazer. A próxima informação, sim, vão ser as notas para cada aluno, para cada EP. Então, faz sentido, neste contexto, que primeiro vai vir todas as notas de um aluno para depois vir todas as notas do próximo aluno. Por isso, esse meu laço foi construído dessa forma. Primeiro, eu vou variar todos os valores de alunos, então, vai de 0 até o total de alunos menos 1. Para cada um, eu vou ver a nota de cada EP que ele teve. Só que, veja que eu tinha definido a minha variável aqui, a 3 EPs, né? Como sendo a primeira dimensão, vai armazenar informações de EPs e a segunda de alunos. E tudo bem. Eu controlo aqui. É, sou eu que controlo. Eu que estou escrevendo aqui, né? Então, eu faço esse controle. O valor EP está sendo usado para acessar a primeira posição e o valor AL está sendo usado para acessar a segunda posição. E são valores válidos, porque estão variando de acordo com o tamanho e a dimensão que a gente tem. Feitas todas essas leituras, agora eu vou calcular a média do aluno, certo? Então, a média seria uma média ponderada pelos pesos. Como isso é algo para cada aluno, também faz sentido eu ter um laço ali para percorrer os meus alunos. A média do aluno inicialmente é 0, ela é uma soma ponderada, né? Então, somas a gente costuma inicializar com o valor 0. E para cada EP que ele teve, o que eu vou fazer é multiplicar o EP pelo peso, o valor, então, real que ele ganhou naquela atividade, pelo peso da atividade, e somar isso ao que eu já tinha da média daquele aluno, certo? Então, com esse algoritmo relativamente simples, a gente está calculando a média de EPs, né? De atividades de programação de cada aluno. E aí, uma forma que eu pensei em dar uma melhorada neste código é a seguinte. Observe que aqui, por causa da leitura, da forma como foi passada a informação para a gente, né? Eu vou ter todas as notas de um aluno antes de ter a nota do próximo. Então, não é como se eu tivesse primeiro todas as notas de EPs, de todos os alunos da turma, para depois ter todas as notas do próximo EP. Isso faz, se a leitura fosse, né, primeiro por EP e depois por aluno, né, significaria que primeiro eu teria a nota da primeira atividade, mas para todos os alunos, e depois eu teria a nota da segunda atividade para todos os alunos. Então, no meio deste laço aqui, em qualquer ponto que você olhar ali para o... Enquanto o laço está sendo executado, né, você ainda não teria todas as atividades de um mesmo aluno. Dado o formato atual, sim. Você, a qualquer ponto que você parar aqui, você tem todas as atividades dos alunos anteriores que foram lidas. E, para calcular a média de um aluno, tudo que eu preciso é realmente de todas as atividades dele já lidas, né, para fazer esse cálculo. Então, eu poderia melhorar esse algoritmo, né, o começo não tem muito o que mudar, eu ainda vou ter que ler todos os pesos antes. Só que com agora um único laço em cima dos alunos, né, eu consigo calcular a média e fazendo a leitura ao mesmo tempo, tá? Então, para cada aluno que eu tenho, inicializa a média dele com zero. Para cada EP do aluno, faça a leitura deste EP e usa já esse valor que você acabou de ler, né, no cálculo da média dele. E isso vai funcionar muito bem, porque eu vou terminar de ler tudo sobre um único aluno. Então, eu vou conseguir calcular a média dele, tá? Mas isso é um exemplo para vocês verem, algo que a gente costuma gostar bastante de fazer, que é reaproveitar laços, tá? Laços são coisas custosas, né? Imagina se você tem muitos alunos ou muitos EP's, né? Está fazendo um monte de... Você vai percorrer todos os alunos aqui, vai percorrer todos os alunos de novo, né? Então, são coisas que a gente costuma gostar de reaproveitar, principalmente. Mas tem que tomar cuidado, né? Se realmente faz sentido reaproveitar. E para finalizar, vamos generalizar este exemplo. Então, né, agora eu quero as notas de cada aluno, de cada EP, só que em quatro turmas, por exemplo. Ou poderia ser X turmas, né? Qualquer quantidade maior do que um de turmas. Mas eu vou manter em quatro aqui, porque é a mesma motivação que eu tinha dado lá antes. Então, a gente viu também que poderia ter feito um único vetor enorme para armazenar todas as informações de tamanho 3.000, né? Para armazenar todas as informações das quatro turmas. A gente que teria que controlar, olha, onde que essas quatro partes estão sendo, olha, vai da posição 0 até a posição 749, vai ser referente à primeira turma. Então, esse é um controle que você vai ter que fazer. As matrizes, novamente, vão ajudar a gente a melhorar isso daqui. Agora, o que a gente está falando é de uma informação que está dividida em três partes, né? Eu tenho a turma, eu tenho o aluno e eu tenho o EP do aluno. Então, uma matriz com três dimensões pode ajudar a gente aqui. Então, a gente precisa de três dimensões, porque duas delas ainda vão precisar ser utilizadas para armazenar dados de alunos por EP, né? Então, para cada aluno eu vou ter um certo EP, só que isso é para cada turma. Então, a terceira dimensão serve justamente para armazenar, para a gente poder ter isso repetido para mais de uma turma, tá? Então, quando a gente começa a tentar representar isso graficamente, né? Começa a ficar bem pesado, porque eu realmente estaria falando de algo em três dimensões aqui. Imagina aí um cubo com todas essas informações armazenadas. Então, o que eu pensei aqui agora é a minha variável, minha matriz para guardar os EPs tem três dimensões. A primeira vai dizer qual é a turma, a segunda vai dizer qual é o EP e a última vai dizer qual é o aluno. A minha variável média passou a precisar ser uma matriz bidimensional, porque eu vou precisar saber de qual turma é um determinado aluno, tá? E supondo aí que os pesos continuem os mesmos, porque as turmas são do mesmo professor, ele vai dar o mesmo peso nas atividades, o peso continua sendo um vetor simples, né? De uma dimensão. Aqui eu vou manter como se eu realmente fosse ter quatro turmas, e é por isso que eu não tenho uma variável só para dizer qual é o total de turmas, mas eu poderia, né? A gente poderia deixar mais genérico aqui, olha, cada professor pode ter até dez turmas por sua conta, então eu precisaria dizer se ele realmente tem dez ou menos do que dez, e aí eu precisaria de uma outra variável. Mas vamos supor aqui que eu só tenho quatro turmas mesmo. E agora eu preciso de uma variável auxiliar aqui para percorrer as turmas, certo? Então, primeira coisa, eu vou ler total de alunos e total de EPs, como antes. Depois eu vou ler o peso de cada atividade. E agora eu vou precisar fazer algo para cada uma das turmas. Então, foi indicado na entrada que a entrada ia ser dada da seguinte forma. Primeiro vai vir todas as informações da primeira turma. Depois vai vir todas as informações da segunda turma. Então, por a entrada estar sendo dada desse jeito, eu preciso percorrer as turmas primeiro. O primeiro laço que eu vou ter aqui vai ser para a turma variando de zero até a turma 3. E aí, como é que é dada a informação de cada turma? Olha, dentro de uma turma a informação é dada assim. Primeiro vai vir todas as notas de um aluno. Depois vai vir todas as notas do outro aluno. Então, é por causa da descrição de como a entrada vai ser dada que eu construí esses laços dessa forma, tá? Primeiro vai vir todas as informações de cada turma. Então, quer dizer que eu preciso executar algo, tudo isso que eu vou executar aqui, para cada valor de T. Então, primeiro T vale zero, aí você faz tudo isso. Depois só que T vale um, você vai fazer tudo isso de novo. O que seria para cada turma, então, né? Primeiro eu vou ler todas as informações de um aluno. Então, eu vou variar para todos os alunos. Para cada aluno eu vou ler todos os EPs dele, tá? E aí eu estou controlando aqui qual variável está sendo usada para acessar qual dimensão, certo? Por causa da forma como eu defini a minha matriz, né? Eu vou acessar dessa forma. Se eu tivesse decidido escrever de outra forma, olha, vai ser EPs. Na primeira dimensão eu vou aguardar as informações dos EPs. Na segunda dimensão eu vou aguardar as informações das turmas. E na terceira dimensão dos alunos. E a informação formulada da mesma forma vão ser os mesmos três laços. Aqui só é que eu vou ter que controlar. Olha, na primeira é que eu estou armazenando algo do EP. Na segunda eu estou armazenando algo da turma. E na terceira do aluno, certo? Então a forma como você definiu a sua matriz não precisa estar exatamente atrelada à forma como a leitura vai ser feita, né? Ou nada assim, tá? Na ordem, por exemplo, né? Porque uma coisa que eu vejo bastante o erro acontecer é que por eu ter feito os três laços dessa forma a gente fica tentado a usar eles, as variáveis, nessa ordem. Então T apareceu primeiro, AL apareceu depois e EP apareceu depois. na ordem aqui, no laço. E não é porque os laços foram escritos nessa ordem que eu preciso usar eles nessa ordem, as variáveis nessa ordem pra acessar a minha matriz, tá? Por isso que eu tô batendo bastante nessa tecla. Bom, então agora com este laço aqui a gente conseguiu ler todas as informações de todos os alunos de todas as turmas, certo? E agora pra calcular média também vai ser por turma. então eu preciso pra cada turma pra cada aluno daquela turma eu vou calcular a média dele, né? Então eu vou usar a minha matriz de média agora, né? Que tem duas dimensões pra observar um aluno de uma determinada turma. Pra aquele aluno tem um certo número de EPs e aí eu vou atualizar a média dele da mesma forma que antes, né? multiplicando o peso pelo valor que ele realmente recebeu na atividade. E é isso. Ainda daria pra reaproveitar os laços como eu tinha feito antes? Daria, né? Eu só não vou fazer isso agora porque realmente não faz mais sentido a gente fazer essa repetição. Mas esse é o primeiro exemplo que a gente tá vendo aí de uma matriz tridimensional. Então é tudo uma questão de como você está querendo representar a informação que vai ser dada pra você, né? Eu poderia ter quatro vetores eu poderia ter quatro matrizes de tamanho 15 por 50 uma pra cada turma. Mas eu resolvi mas eu percebi que ficaria muito mais organizado, né? Ter uma única matriz só que tridimensional pra armazenar toda essa informação. Ok?